A Gamofa da Comunidade A Gamofa da Comunidade Esse é o som pesado das peradas da cidade Direto da zona, oeste é a atitude, no mic, camisa larga Moleque fazendo rap na rua, sem medo da madrugada Dropando do go up no show, nos eventos de calçada Tem branco, tem pardo, tem preto na mesma farofa, na mesma levada No beijo tem espaço, pro crédito, pro treco, pra puta, lá puta e mamada Que suco da fruta, cachaça, varejo, honra, chanaguas e trocada Chamante chamando lá fora, rimando na hora, tampando a porrada Manca com borde, equipe patrocina, oficina da rima articulada Direto da rua, de barro, churrasco, na laje, cerveja regada Domingo, tem que feira, segunda, começo o boêmio, operar é sua saga Mamita virada na bolsa, licença pra moça que faça bolsos arrumada Faz força pra descer na próxima, o treino sentado, vazia por nada E meu bonde me segue no skate, no rap, no reggae, no sonho e no raga Quem olha já fala na hora, chama estudante, esse cara é uma praga E vida que segue a língua, não dá liga e a gasolina não acaba Conselho que eu dou, meu rime, caô, rap, minha conversa, piada Agamofi da comunidade, esse é o som pesado das veradas da cidade Agamofi da comunidade, esse é o som pesado das veradas da cidade Agamofi da comunidade, esse é o som pesado das veradas da cidade Sou o que sou, o que sempre cantou Seja na sala, seja no banheiro, no elevador Minha sina é, empunhar o microfone Ser real, não ser um clone Os menores consomem, muito lixo musical Não me leve a mal, mas se tu é mal, muito mal O chamã e o estudante, hoje estão na correria Hélio Bentes apoia os moleque que são cria Insiste em botar na sua mente que é suficiente aprender tabuada Com alto o imposto da sua finança o governo dá uma fatorada Quer frente, prender, pressionar, encharcar, extrair uma raiz quadrada Sabe de nada, nem imagina que o nosso talento é uma biquadrada Na cidade existem pessoas que são como cargas magnetizadas Atraídas ao léu dos esprevos, permitem a vida ser robotizada Alimenta a discriminação sem noção Não deseja dividir por nada Que palhaçada, nessa caminhada é preciso ter uma bicheta estraçada Que eu divido e tem mais, que Deus só ajuda Quem cedo madruga e trabalha Apesar da cobrança divina, todo ser humano é sujeito a falha Se a vida lhe bate, rebate, não seja covarde que joga toalha Não seja um carro que passa no barro E nego tira sarro porque ele encalha Apesar dessa dificuldade, não permita a frase ser subordinada Não dependa, sempre surpreenda Entenda que pode ter sua coordenada Seis canalha que querem medalha mas nunca batalha Sou fogo de palha, tacu na fornalha Sou como morália Sem falha, estacária com beta piada A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da cidade A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da cidade A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da cidade A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da cidade A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da comunidade A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da comunidade A gamofi da comunidade Esse é o som pesado das veradas da comunidade